Música Fala galera, beleza? JB Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galera, eu tô trazendo um gameplayzinho aí de Long Range No mapa Altair Range, da nova DLC China Rising Muitos me pediram pra trazer um gameplay sem cortes, sem edição Pro pessoal ver como que eu jogo mesmo, tipo os tiros que eu erro e etc Então eu tô trazendo esse gameplay sem corte nenhum Eu vi alguns comentários dizendo o seguinte Ah, JB, cortando é fácil, assim vai parecer que você nunca erra Aí até eu, né? Mas galera, é claro que eu erro Eu também erro vários headshots Não tem como você ter sempre 100% de precisão Se o alvo tiver parado e você souber a distância entre você e o alvo, beleza Mas se você quiser ser rápido, atirar antes mesmo de ter que medir a distância tudo De vez em quando não vai ter como Você vai errar porque o cara vai se mexer Ou você vai subir um pouquinho menos, ou um pouquinho mais Então não tem como não errar, galera Eu erro bastante tiro também Mas não é por isso que eu corto os vídeos, galera Pra parecer que eu tô acertando tudo Eu corto porque, pensa bem Imagina se eu ficar colocando sempre as kills Os tiros errados Eu procurando um alvo Eu morrendo Não é querendo parecer o foda, galera Não é querendo parecer que eu não erro Até mesmo, galera, porque dá pra ver que o vídeo tá sendo cortado Dá pra ver muito claramente Então vocês sabem que eu não tô acertando todos os tiros E eu corto porque ninguém quer ver eu morrendo Ninguém quer ver eu procurando alvo Os outros quer ver as kills Então eu coloco só as kills Claro que algumas vezes o pessoal vai querer ver E é por isso que eu estou trazendo esse gameplay agora Por dois motivos Pra vocês poderem ver que eu também erro bastante Pra vocês verem mais ou menos como que funciona Como que eu faço pra me adaptar aos parâmetros E de quebra aproveitando e mostrando esse novo mapa Show de bola da DLC China Rising Que chegou aí Aqui dá pra jogar muito bem de sniper E eu acho que, sem dúvida, foi o mapa que eu mais curti aí da China Rising Tem o do deserto também Que é bem legal Tem uma posição boa pra você ficar de sniper também Um montinho, meio que uma duna de areia meio alta Mas isso é só pra quem tá no time russo Quem tá no time chinês se dá mal Não tem lugar nenhum bom pra ficar Então eu acredito que o melhor mapa seja mesmo Esse aí, galera Alta e Range Tem muito ponto bom pra ficar de sniper E na maioria dos pontos que você fica Você tem visão de quase todas as bandeiras Geralmente você só perde Uma ou duas bandeiras no máximo E após eu fazer aquele vídeo de long range também Muita gente ficou tipo JB, como que você faz pra jogar de long range? Pra quem não viu o vídeo Ele tá aparecendo na tela de vocês É agora Cliquem pra abrir outra janela E pra quem tá querendo saber, galera Isso Fiquem ligados aí Que na semana que vem Eu vou tá trazendo Um guia de long range, galera Eu vou começar ele na semana que vem Mas tem tanta coisa pra falar, galera Faz tanta coisa Porque eu vou praticamente fazer uma série De tutorial só pra long range No Battlefield 4 Com tudo o que eu já peguei até agora Tudo o que eu já percebi Tudo o que eu já aprendi até agora E com certeza esse guia vai ajudar Muita gente mesmo Até iniciantes que quiserem Já começar jogando de long range Vão poder começar também Sem precisar desbloquear as outras armas Então na semana que vem Fiquem ligados aí Que vai começar o tutorial aí de long range Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que ele tenha sido Informativo pra vocês E que eu tenha ajudado vocês De alguma maneira Se vocês gostaram Já sabem o que tem que fazer Pra dar aquela força Aquele like favorito O que você quiser fazer pra ajudar Vai tá ajudando muito mesmo E se quiserem receber também Todos os vídeos nas redes sociais Tenham meu Twitter aí na descrição Tenham meu Facebook Curta lá Siga lá Pra receber tudo em primeira mão Então é isso, galera Vou ficando por aqui com mais um vídeo Aquele abraço Fui 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 Fui